Chega, já chega, olha, temos aqui ao nosso lado o João Paulo Souza Temos aqui ao nosso lado O meu amiguito E a Raquel Strava E vais fazer uma ligação aqui em direto ao Small Summerfest Vamos lá Olha, vai para trás Vai para trás Agora vai para frente Coloca em posição Alô, então Aqui o pessoal está tudo bem Olá meninos, tudo bem? Bom, bem tão Joãozinho, saudadinhos Bem desfastos Sim, sim, estamos bem, estamos bem Estamos a ouvir-vos muito bem Ela está a perguntar sobre as saudades dela Ah, tenho muitas, Cláudia Mal posso aguentar, nem sequer tenho dormido bem Onde é que eu ia? Bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao Small Summerfest Está a 6ª edição do Small Summerfest E a verdade, tal como vocês disseram Tenho ao meu lado a Raquel Strava Oh meu Deus Muito bem-vindo Estás muito bonita Muito obrigada Pode começar logo assim É, logo a abrir-se Logo a atacar, logo a dar tudo, não é? A vieste veraniana Tal como se pede neste festival Vim, vim, vim Eu sei que era apropriado trazer assim Uma roupa um bocadinho mais disponível Também trouxeste roupa Trouxe, trouxe, trouxe Não se vê, mas eu estou de calças A única coisa que eu achei É que pronto Já que estava num festival aqui à beira-mar Com a praia aqui tão perto, aliás Sei lá 15 passos Eu achei que era apropriado Trazer uma roupa mais veraneante Como tu disseste, é muito bem Acima de tudo Queremos dizer olá a todos vocês que estão aí em casa E também à Claudio e ao Daniel Que estão a fazer a emissão da SIG Radical E a apresentar o CC neste momento E muito bem Nós tivemos um bocadinho mais de sorte Que viemos aqui para o sol e para o calor Vemos aqui até a Ericeira Neste local já mítico O Ericeira Camping Que ainda está à espera de todos os que estão aí em casa Ainda há lugares Ainda há lugares no Capismo Ainda há bilhetes à venda Se querem vir até cá hoje Os concertos começam por volta das 18h45 E nós vamos continuar aqui durante todo o dia E também amanhã na SIG Radical A acompanhar em direto O que se passa por aqui Não é verdade? É verdade, tens toda a razão Eu e o João Paulo só viemos até aqui Para vos abrir o apetite Para recordar, por exemplo, aquilo que se passou ontem Eu ontem não via a Welcome Party Fiquei um pouco chateada Nem eu, nem eu, infelizmente Eu gosto de Welcome Party Gostas de sentir bem-vindo, é isso? Gosto, gosto, gosto Quanto me recebem bem Ainda por cima ontem Tenho aqui a minha pequena cábula E muito Que é muito apreciada Para vos relembrar Todas as bandas que passaram por aqui Para vocês terem um bocadinho a noção Daquilo que perderam neste grande festival Passaram por aqui No Buy Sound System Tequila Jacuzzi Forward Sound E também houve a transmissão Do jogo que Portugal ganha Isso é que pronto Pronto, essa parte se calhar Não é verdade Não é ganhámos, mas não foi suficiente Pelos vistos Sim, mas eles aqui no Small Summerfest Pensam em tudo Essa é a ideia Portanto, ontem Mesmo quem quisesse ver o jogo Tinha essa oportunidade Exatamente E hoje, queres falar sobre as bandas? Tu dominas esta cena das bandas? Eu estive ali a ver com a Raquel E ela domina mesmo isto O reggae está-lhe nas veias Corre-me no sangue É verdade, é verdade Força Raquel Está-me no sangue Bom, no dia de hoje Começamos em português Vamos começar Duas bandas portuguesas logo a abrir É verdade Vamos ter Surrise e Super Squad Logo de seguida vamos ter Bomba Estéreo Colombianos É verdade Muito bom Vamos ter alguém que também é muito agradado Pelo público português John Butter Trio Portanto, se quiserem vir até aqui Acho que vai ser uma boa altura Kimani Marley Que é um dos filhos de Bob Marley Um dos mais novos É dos mais novos É como eu Também sou o mais nova lá do sítio E tu também és o mais novo Eu sou o mais novo e o mais velho Sou filho único Portanto Eu também sou filha única Estou a dizer é na SIC Chamam-me sempre a mãe nova E a ti também te chamam a mãe novo Sim, pois a minha alcunha era júnior Até há bem pouco tempo O júnior é verdade Acho que ainda não passei a sénior Ainda estou tipo Mesmo no limbo Estás no limbo E para fechar Como é que fechamos isto? Temos Protodges e D-Laz Portanto, vamos ter aqui Bandas de reggae fabulosas Mesmo à vossa espera Cheias de disponibilidade Para vos dar música Muito acção E acabamos com hip hop E acabamos em português Com o D-Laz E ao nosso lado Temos o Nuno Olá Olá, Nuno, muito bem-vindo Estamos a ouvir bem Olá Consegues nos ouvir bem? Um bocadinho mal Um bocadinho mal É verdade Nós também estamos a ouvir muita Não, não estamos a ouvir muito bem João Nuno É uma edição especial Do Small Summerfest É a sexta edição O Small mais uma vez Associa-se a este festival E é uma data especial Para a Small, não é verdade? É verdade A marca este ano Demora os seus 60 anos de existência Portanto, esta edição do festival Ainda é mais especial Temos surpresas preparadas Para comemorar estes 60 anos Vão acontecer antes do concerto Do Kimani Marley Não vou desvendar muito Porque isso é para quem cá está Mas vai ser muito engraçado Vai sair daqui Da zona onde estamos De Small E depois vão andar E ir para o recinto Mas isso melhor é Virem até cá E não perderem a surpresa Da celebração dos 60 anos Da marca Small É verdade Olha, diz-me uma coisa Esta já é uma oposta continuada Ou seja, esta já é a sexta edição Do Small Summerfest Portanto, é sinal Que a marca continua A apostar neste festival Diz-nos porquê Eu acho que isso também Pode ser um convite Para as pessoas virem até cá Estas boas razões Que existem para este festival Continuar Este é um festival Que é único Na proposta que tem E a marca Small Tendo o seu principal conceito A originalidade E o mantente original Não podia deixar Continuar a apostar Num festival Defende exatamente esses valores Depois é o primeiro festival E abre um frão Exatamente Frão das coisas boas E que parca o fim das aulas também Muito importante Exatamente Para muitos jovens São as férias É o início das férias É aproveitar a praia Está um excelente tempo hoje E depois ao final do dia Vire aqui Ter as boas ondas Do Small Summerfest E portanto um fim de semana Em cheio aqui na Edicera É verdade A marca Small está sempre presente Traz sempre também novidades E recebe muito bem Toda a gente que vem até aqui Ou esta que é uma data especial Como já falámos aqui É o sexag... Númer 60 É o aniversário número 60 Porque é que eu complico Estas coisas Sexagésimo aniversário É provável É provável que seja isso E a marca está sempre presente Em vários locais Deste festival Não só aqui na área VIP Como ali em baixo também Vamos ter aquela... Exatamente Vou-vos desafiar Vou-vos desafiar Ah, então tenho medo Basicamente a ideia é todos os que aqui estão Poderem desfrutar E até saírem daqui com um visual diferente Exatamente Visual de verão Preparados para as boas ondas E o calor que aí vem É verdade Porque acima de tudo E independentemente daquilo que se pode fazer aqui na zona VIP Há pessoas que não conseguem vir até cá Mas por exemplo Tem a oportunidade também de andar de skate É um skate park aqui dentro Temos o skate park by element Já é um espaço Uma marca registrada Temos há cerca de 3 anos Exatamente E onde quem nunca experimentou skate Pode experimentar pela primeira vez Com os melhores nacionais Exatamente Tem ali uns treinadores Do melhor E portanto Poderão experimentar pela primeira vez skate Portanto, olha Eu acho que João Vai ser um festival Fantástico Vai ser muito bom Eu quero saber o que é que tu queres ver hoje Pelo menos Assim, há-se alguma banda que tu destaques Olha Em boa verdade Quero ver todos Mas vou destacar aqui Duas bandas Espero que as outras não me levem a mal Em primeiro lugar Os Super Squad Daqui a pouco Basicamente porquê? Tem uma música nova Que se chama Sumo Summer Fest Presta homenagem ao festival E portanto Obviamente Eu vou querer estar A ouvi-los Nessa nova música E depois Obviamente Que Emani Marley É a nossa É a nossa cabeça de cartaz de hoje Que gera sempre Um grande entusiasmo E obviamente Quero ver com maior atenção Portanto, o João Nuno Vai estar ali embaixo A curtir Sim, e nós também Muito obrigado João Nuno E obrigado à Semol Mais uma vez Força para Cristo Queria obviamente Agradecer Raquel João E a toda a equipa Da Sico Radical Estarem mais uma vez Presentes na edição De Semol Summer Fest Muito obrigado Obrigada a nós Vai cá uma beijota Obrigadíssimo A Raquel quer é disto Quer é beijota Olha, olha Já está marcado João Nuno Obrigadíssimo Quanto a vocês O convite está lançado Podem vir até aqui Ao Iriceira Camping Pertinho Para quem mora em Lisboa São 30 minutos É mesmo muito perto E podem desfrutar então De bom sol Que vai estar muito bom tempo hoje Boas bandas aqui Boas vibrações Para celebrar este início Dos festivais de verão Com este grande festival Que é o Sumol Summer Fest Quanto a nós Vamos continuar por aqui Durante todo o dia Na Sico Radical A acompanhar Vamos voltar já daqui a pouco Ainda em direto Aqui no CC Portanto, Cláudia e Daniel Boa sorte para vocês Obrigada Até já Já vamos mostrar tudo O que se passa aqui No Sumol Summer Fest Vai ser Adeus Até logo Olha, a propósito desta coisa do Sumol É assim Somos migas Que estão assim Ai, já estou lá suado o braço Ai, que nojo Bem, a propósito desta coisa do Sumol Eu hoje trouxe uma prenda para a Cláudia Não só o grão Que já fugiu O grão? Não só o grão Pascoal com grão Eu trouxe-lhe uma prenda E disse Olha, Cláudia Que tal um passo para os dois dias do Sumol E ela disse-me assim Ela disse-me assim Aqui o passo E ela disse-me Ai, não sei o quê Não posso E eu Não pode Como não é um passo para o Sumol Ah, não quero Não queres Ah, tenho cenas caminadas hoje à noite E tenho um Então Ela não quis dizer Ela não quis dizer É sexta-feira Ela sabe da vida dela Então O que é que nós decidimos? Decidimos oferecer este passo De dois dias para o Sumol Um passo sem campismo Está aqui Sem campismo Dois dias Está ali Está, está Ofrecer este passo A quem quiser vir cá buscar-lo Basicamente Quem quiser vir cá buscar Se quiseres vir cá buscar o passo Anda por favor vir cá buscar o passo E pronto E aí Tenho 40 minutos Não sabes a morada Então Olha, é 40 minutos Olha, quero nascido Que, que é Ah Que é Ladrão Ah Pronto Se calhar já não há Não, continua a ver o bilhete Se vocês Continuo Se vocês passarem aqui pelos estúdios Eu sério, ele me está a gozar Ele dá mesmo o bilhete Olha, está aqui Primeira pessoa a chegar cá ao estúdio Da 5 Radical Eu dizendo Eu quero o bilhete Pronto Tá bom